Bom dia meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus a todos. Gostaria que nós orássemos para colocar esse tempo de adoração ao Senhor em forma do estudo da palavra, para que nossa vida compreenda aquilo que Deus pensou para nós, principalmente com o foco de hoje que é feminino e que com essa ideia nós possamos seguir em frente até o Senhor vir nos buscar. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos a oportunidade que temos de na tua presença, Senhor, orarmos e nos achegarmos a ti. Esse tempo é um tempo de dedicação a ti por conta da data especial que comemora o Dia Internacional da Mulher, Senhor. Temos, ó Deus, liberdade diante de ti porque sabemos que o Senhor nos viu de forma especial desde a criação. Então, ó Deus, que esse tempo de comemoração seja, Senhor, um lembrete de quem nós somos e o que nós estamos aqui fazendo, Senhor, seja louvado por todas as vidas que aqui já chegaram e por essa manhã tão grandiosa que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, é um desafio, com certeza, né? Eu não consigo segurar papel e microfone, então eu fiz isso aqui. E eu dou graças a Deus porque a oportunidade de representar o Ministério Feminino nessa hora é muito importante e é desafiador porque quando você se põe a estudar um texto para dar aula e nas outras atividades que eu tenho, é muito diferente do que estar aqui. Então, isso não é já chover no molhado porque todo mundo que vem aqui que não é o pastor, né? Fica com frio no estômago, com a mão tremendo e tudo mais. Então, vou tentar aqui controlar tudo isso e, em gratidão a Deus, oferecer a Ele aquilo que eu preparei para que a gente se conscientize do que nós temos que fazer. Minhas irmãs, em especial vocês, há uma grande oportunidade de estudarmos vários temas e esse estudo abre, assim, para cada ministério assumir aqui estudos diferenciados com focos específicos e há muito o que ensinar mulheres e há muito o que ensinar a igreja. Por conta de nós vermos a ordem da criação, nós compreendemos que Deus, pela misericórdia dele, criou tudo perfeito, tudo ordenado e hoje o nosso foco é a criação feminina. Aquilo que Deus pensou no reino dele com relação à mulher. Então, eu tenho uma pretensão de passar aqui algumas coisas que Deus tem falado e que deve ser o norte para as mulheres seguirem pela Bíblia, por aquilo que a Bíblia diz. Olha, vocês viram, eu fui um ato falho, eu nem gosto de cor de rosa, mas aí eu pedi para a Vanessa mudar para laranja, não deu tempo, né? Mas as meninas fizeram graciosamente uma mudança de decoração que eu aprovo totalmente, eu não gosto muito de cor de rosa, mas acabei fazendo o fundo da minha apresentação em cor de rosa. Mas, ignorem, pensem que é laranja, tá? Ficou bom também. Então, esse tempo é um tempo de gratidão. O segundo, por favor, Lucas. A ideia da criação, irmãs, está narrada desde o capítulo 1 de Gênesis. E a ideia de Deus com relação à criação é perfeita. Então, nós conhecemos a narrativa, nós sabemos que Deus criou tudo que era necessário em toda a terra, criou animais e toda a ordem de espécies. E o principal de Deus foi, a coroa da criação dele foi a raça humana. Foi aquilo que, em termos de relacionamento, era com quem Deus podia se relacionar melhor. O homem e a mulher. Então, a ideia de Deus é homem e mulher juntos, ligados. Essa fusão era a ideia principal de Deus. E o pecado, que a gente vai ver um pouquinho depois, desfez esse elo de ligação. Então, homem e mulher juntos virou um antagonismo, virou um embate e virou homem contra mulher. O segundo é que o próximo slide, Lucas, é o texto básico nosso. Então, 1, 27 vai nos dizer, criou Deus o homem e a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nessa condição de criação, há a biologia, que isso aí é, daqui já começa outro tipo de estudo. Essa questão de formação distinta, homem e mulher. E aqui, irmãos, vão me permitir, mas não há meio homem, não há meio mulher. Há apenas uma ordem de criação distinta. Um homem e uma mulher. E na essência, o homem e a mulher são idênticos diante de Deus. Porque foram formados a imagem dele. Essa é uma questão teológica tão grande, que é só para os grandes entendidos, tá bom? Então, pastor, vai anotando aí os temas de sermões futuros. Os irmãos que se dedicam às várias áreas vão trabalhando questões que são absolutamente importantes para a compreensão que nós temos de tudo aquilo que é o que Deus pensou para o homem e para a mulher e para a criação como um todo. Então, nessa circunstância de essência, de intrínseco, de dentro mesmo, do fundo, do fundo, é essa a ideia que nós precisamos ter da clareza que Deus teve quando Ele permitiu ou teve a ideia principal de tratar homem e mulher com distinção. E daí Ele atribuiu tarefas, atividades e tudo mais distintos para aquilo que cada homem e cada mulher poderia compreender melhor. O terceiro slide vai dizer que nessa condição de criação, nós somos submissos a respondermos igualmente diante de Deus, como homens e mulheres. Nós temos a mesma possibilidade de cultuar e resplandecer diante de Deus. E nós somos essencialmente a mesma pessoa diante de Deus. Homens e mulheres têm igual, igual, absolutamente igual possibilidade de acessar, vamos usar um termo nosso mais próximo, acessar e estar na presença de Deus. E essa é uma ideia geral de criação. Então, Deus pensou, Deus desenvolveu a ideia dEle. E agora, o tema propriamente dito que nós estamos trabalhando, como a mulher foi criada. Então, o quarto slide vai dizer, no capítulo 2, verso 21 e 22, nós já lemos aqui, mas a palavra precisa ser repetida para ser aprendida. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem. Sono pesado sobre o homem não é uma coisa desconhecida, né, meus irmãos? Com todo respeito, meu irmão. Mas é uma coisa muito engraçada. Você vai acordar, vai acordar filho, né, para ver como é que é o negócio. E os meus meninos vão me dar, aqueles meninos mais lindos do mundo, vão me dar toda a liberdade, porque hoje é o dia de vocês, viu, garotos? Então, os versos 21 e 22 vão dizer o quê? Que o Senhor fez cair um sono pesado sobre o homem e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne no seu lugar. E da costela que o Senhor, Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Esse é o outro mistério. E a criação como um todo, ela vai refletir uma intimidade tal que isso vai perpassar pela questão do relacionamento feminino e masculino. Mas ter sido formada da costela, da própria essência, não foi porque Deus quis fazer uma novidade, irmãos. Mas porque Deus quis que o homem reconhecesse isso. Ele entendeu que se essa forma, que dessa forma ficaria mais própria para o homem, o homem genérico. Ficaria mais fácil de entender como é que é esse negócio de eu me relacionar com essa pessoa, que parece comigo, mas não é igual eu. Essa foi a ideia, formar da costela. E isso é assim, o por cima da interpretação teológica. Por favor, né? O próximo slide vai dizer que Deus teve um objetivo para criar a mulher. Então, 2.18 diz assim, Disse mais o Senhor Deus, não é bom. Não é bom. Tudo até agora estava dizendo que era bom e que era muito bom. Daí Deus diz aqui, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele, eu farliei, na minha versão que é bem antiga, né? Farliei uma ajudadora que lhe seja idônea. Então, essa aí, essa é a questão fundamental do foco do nosso pensamento aqui hoje. Deus tinha um objetivo para criar a mulher. E toda a criação manifesta a obra de Deus. Então, o slide 5 é esse. A mulher foi criada para manifestar a glória de Deus. Para dar louvor a Ele. Para que ela, na sua essência, na sua consciência, na sua compreensão da diferença, tivesse claro que é para manifestar o louvor de Deus à vida da mulher. Desde a menina, desde a mais tenra idade, até a mais idosa, cronologicamente. Então, o slide 6 vai dizer uma coisa que talvez cause aqui um certo descontentamento. Mas há um objetivo específico da criação. E o verso 20 diz o seguinte. Assim, o homem deu nomes a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então, Deus fez o processo. Fez cair um sono pesado e tal. E o verso 18 vai referir ao objetivo e a finalidade da criação da mulher. Ela foi criada para o homem. É para o homem. Não foi criada para agradar a si mesmo. Mesma. Não foi criada para resplandecer. Não foi criada para estar acima. Ela foi criada na ordem de sequência. E a sequência da criação é depois do homem. Ela foi criada para ser a companheira na solidão desse homem. Porque a espécie toda estava completa. Havia o equivalente feminino do animal e de todas as outras questões de criação. Mas para o homem único da espécie não havia equivalente. Então, Deus abençoou e preparou essa pessoa. Ela foi criada para ser companheira dele. Ela foi criada para auxiliá-lo na perpetuação dessa espécie. Ele sozinho não poderia se relacionar. Então, isso Deus proveu. E no casamento, o papel dela é ajudadora idônea. Mas o que está envolvido em ser ajudadora idônea é toda a característica que a mulher nasce com ela. Só que ela está meio perdida em muitas coisas. Então, ser ajudadora idônea é um... Veio com um sopro de vida de Deus. Está dentro. É natural nosso. E nós só precisamos aprender a descobrir e a compreender bem isso. Então, o slide 7 vai dizer que ajudar... O 7, por favor. É, isso. Ajudar é o princípio básico para a mulher existir. A gente poderia parar aqui. E essa seria a fala que é a nossa compreensão. Todo esse processo de servir, de compreender a necessidade do outro, que está implícita nessa palavra. E aqui, irmãos e irmãs, o original é a maior maravilha do mundo. Porque para ajudadora tem algumas qualificações tão diferentes até da nossa cultura ocidental. E para idônea, então, são coisas muito importantes e muito grandes e muito profundas que as mulheres precisam compreender. Nessa condição de ajuda está envolvido o olhar o outro. Então, você sai de você, você olha o outro. Porque se você não olhar o outro, você não pode ver uma necessidade. E essa é uma característica intrínseca da mulher. Então, por que eu disse que a gente podia parar aqui? Porque a gente poderia parar, rever toda a nossa atitude de vida até agora. E saber qual é a nossa motivação feminina para viver. Saber qual é o nosso objetivo de vida. E saber o quanto nós conhecemos dessa criação que Deus fez. E meditar sobre isso. E rever as nossas atitudes, rever o nosso ser, rever o nosso andar, a nossa prática. Mas eu gostaria de detalhar um pouquinho isso. E o próximo slide vai dizer, desculpem gente, o ar-condicionado, o calor, tudo isso está me deixando muito ruim. Ser ajudadora é auxiliar, socorrer ou ajudar, cercar, rodear, envolver, proteger, defender. A ideia traduzida para o Novo Testamento é de quem? É de quem socorre um aflito. É um papel de médico. É um papel de uma pessoa que tem plena condição de avaliar. Então, atribuído às mulheres que elas têm o quê? Um sexto sentido, uma percepção. E é verdade, irmãs. Muitas de nós têm compreendido questões de sofrimento, questões de vivência, que muitos homens passam, aos homens passam despercebidos. Porque é natural. E quando as mulheres que se relacionam com homens no casamento não compreendem isso, existe uma certa questão. E esse é um tema para o Ministério de Casais. Aí, Célia, anota aí e já organizam, ou pelo menos repete coisa que já foi feita, né? Com relação a essas questões de reações. Ao homem, não é que ele não saiba, não perceba, mas é mais difícil dele desempenhar essas questões. E a outra palavra, que é idônea. Idônea é o que é próprio para alguma coisa. Então, a idoneidade cabe naquilo, para aquilo. E é uma questão de ser conveniente. Não ser, sabe, meninas, com todo respeito, não é a filhinha do papai aqui. Essa compreensão dessa palavra, ela perpassa o dodóizinho da mamãe ou a filhinha do papai. Agora, se uma menina é assim, é porque o pai e a mãe estão errando em alguma coisa. Então, todos, a família, a constituição, tudo isso tem que ser revisado para que você produza... Obrigado, meu diácono. Para que você produza uma relação e um relacionamento maduro, consciente, direcionado, para que essas duas atribuições dadas à mulher sejam cumpridas com integridade. E ser idônea é ser adequado e é estar à altura. É estar sem aquela choramingação de menina. Sabe, às vezes existe uma coisa até meio jocosa e tal. Ah, está parecendo uma menininha. Não fala isso? Os meninos não falam com as meninas? Então, é porque já existe uma característica para o lado contrário do ensino de Deus. Então, é essas questões que nós precisamos rever quando nós pensamos na criação e na atribuição que foi dada da criação. Então, é muito sério pensarmos em coisas que temos visto e que temos simplesmente repetido. Ah, porque também todo mundo fala isso mesmo. O que tem eu falar isso da menina? O que tem eu falar isso da moça? O que tem eu me relacionar com a namorada, a futura noiva e a esposa? E muitos relacionamentos estão maculados por uma ofensa grave e que já ficou arraigada no coração. E os relacionamentos não são tratados e não são corrigidos e não são consertados. E isso é tema para o pessoal da psicologia, para essas áreas que tratam de sentimentos, que tratam de dores que são guardadas. E uma coisa tem, as mulheres são mais suscetíveis a isso. Porque como elas conseguem verificar e sentir e distinguir tudo isso, com certeza elas sentem mais. E isso acaba ficando grave, muitas vezes, porque não há o valor correto, não há direcionamento correto, não há linha direta de compreensão. Eu sou uma mulher, fui criada para ajudar e dentro das minhas atribuições, eu preciso compreender o que me cabe. Para quê? Para que os papéis não sejam invertidos, que também são temas mais profundos e diferenciados. Então, nesse monte de papel aqui, nós vamos lá para o slide 9, que vai dizer... Não, desculpa. Deixa eu passar aqui um outro ainda. É, o slide 9 vai dizer o seguinte. Que as mulheres, para as mulheres, há um ensino, assim como há um ensino para os homens. Mas, especificamente, isso que a Tereza referiu aqui, as mulheres, a questão cultural foi uma marca. E essa questão de contágio, ou de fazer número junto, essa semana se comemorou 80 anos do valor do voto feminino e da... É, da permissão para as mulheres votar, né? E essa questão de voto é uma questão de contagem, porque faz número na eleição de um candidato. Isso aqui no Brasil. Então, há uma história da cultura do mundo com relação a essa atividade feminina. E a Bíblia narra, e hoje nós estamos estudando números lá na classe de Antigo Testamento, e nós vemos uma contagem do povo, e nós sabemos que a contagem foi feita de quem podia guerrear, de quem tinha 20 anos para cima. Não porque Deus desconsiderava a mulher, a criança, o adulto, na essência. Mas porque era uma questão da terra, e eles tinham que ver quem podia defender. E depois, os homens foram contados, porque é o homem que é responsável pela bênção e pelo problema que as mulheres, as crianças e os velhos podem ter. Isso é bíblico, está lá desde o início, desde o início da narrativa da história de Israel. Então, há ensino para as mulheres. Então, vamos olhar aqui. Como filhas, as meninas deveriam honrar os pais. E os versículos que eu selecionei aqui são versículos absolutamente conhecidos, né? Honrar ao pai, porque é o primeiro mandamento com promessa. Então, desde Deuteronômio. E eu queria frisar uma coisa aqui. Esses ensinos, irmãos, estão lá no Antigo Testamento, bem no comecinho do Antigo, e eles são repetidos. Eles não foram mudados. Eles não foram alterados por causa da época, por causa de todos os ismos que o pastor Samuel tem muito bem esclarecido aqui para nós. Eles não foram alterados. O princípio é o mesmo. Ele se aplica às pessoas, porque a criação é a mesma. Nós só somos descendência. Então, Deus não fez um homem novo quando a era, sei lá, passou a era medieval para a moderna. Não aconteceu nova criação. Então, tudo o que está na Bíblia, que é princípio, prevalece e é a ordem natural. Então, às meninas, às pessoas, foi dada essa ordem. Ouvir a instrução. Então, nós estamos falando aqui, não é do rebeldinho nem da rebeldinha, não. Que o pai e a mãe dizem uma coisa, e aí o que acontece? Ah, mas eu não vou fazer. Ah, mas eu não gosto disso. O princípio bíblico é ouvir a instrução e obedecer. Claramente, isso está em Deuteronômio, que é guardar-se a si mesmo. Guardar-se a si mesmo e guardar a alma. E não se esquecer das coisas que vocês têm visto, ouvido e praticar. E essa, então, é a ouvir a instrução, é a prática dela também. Ser submisso à disciplina e à autoridade. Isso está em provérbios e em hebreus, né? O filho só vai dar descanso para a família quando ele for instruído e disciplinado. Então, os irmãos de crianças pequenas aí, e de aqueles que ainda estão submissos à direção dos pais, eles precisam disso. Para eles não se enforcarem sozinhos, sabe? Usando aquela expressão bem nossa, assim, né? Cuidar e também para a gente não criar cobra dentro de casa. Essa é uma expressão caipira, né? Dos avós da gente e que o limite faz a direção. E essa é uma instrução bíblica. Eu não fui, não sou crente de gerações. Eu fui, eu me converti com 12 anos. Mas isso já estava na minha família. Essa já era uma ordem. E é uma instrução geral que vale para todos nós. Efésios 6, de 1 a 3. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Porque isso é justo. E aqui em Efésios, lá no Novo Testamento já, se repete a ordem que foi dada lá nos 10 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe. Porque é o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem. E vivas tempo sobre a terra de qualidade. Tempo que dê para cada um a devida noção do que é preciso fazer. Então, há instrução, há direção. Ninguém foi criado para ser sozinho. E não há em nós nenhuma necessidade, meus irmãos, de levantarmos um topete. Ou, ontem o pastor Samuel comentou uma coisa sobre nariz levantado, que é muito interessante e é perfeitamente cabível nessa questão. Se nós fomos criados para ajudar, deve ter alguma coisa errada com relação a nós não honrarmos, a nós não ouvirmos a instrução, a nós não nos submetermos às disciplinas. E eu pulei uma coisa importante, que é respeito aos idosos. Desculpem, agora que eu estou vendo aqui a minha linha. Levítico é bem claro em dizer que, diante da cabeça branca, diante das cãs, né? Que é a nossa versão melhor, nós devemos honrar o ancião. É claro que, hoje, nessa última época, por conta de todos os desmandos, essa questão teve que voltar à tona. Então, até o mundo secular reconhece que, se você desonra os mais idosos, você tem consequências seríssimas. Mas nós estamos vendo barbaridades acontecer por aí. Então, esse princípio está na palavra de Deus. E daqui, irmãos, nós não temos para onde ir, não. Se nós somos decididos, se nós somos do Senhor, se nós vivemos uma vida na presença dEle, as mulheres mais velhas, que é o meu papel aqui e agora, devem ensinar as mais novas isso que está escrito na palavra de Deus. Todas essas questões, tem um 10 que fala sobre a piedade. Só é possível organizar esse pensamento de zelar por essas questões de princípio quando há piedade no coração. E o que é a piedade? Piedade é ser devoto, temente a Deus, é o que reverencia, é o que tem aquele toma cuidado, porque você tem que saber aonde você está pisando o seu pé. Ser piedoso é, na prática, ter uma vida diária de comunhão com o Criador. Porque a comunhão vai promover o quê? Porque você estará em contato com a palavra de Deus. E o Espírito de Deus aproveita todas as oportunidades que nós temos em contato com a palavra de Deus. Todas são todas. Mesmo que a gente é bem antigo de igreja, que a gente abra aqui a Bíblia e fala, mas vou ler esse negócio de novo, que eu já conheço. O Espírito vai usar. Se houver em nós uma motivação correta de buscar a palavra de Deus. Então, meninas, jovens, irmãs mais maduras, irmãs idosas, a Bíblia, a leitura, a devocional, a oração, ainda é a prática necessária para nós sobrevivermos como ajudadoras. Se nós perdermos o foco de ajuda, nós estaremos fora do padrão de Deus. E a tônica aqui é, o que a Bíblia diz que a mulher é? E sem essa direção, não existe comunhão com Deus, não existe submissão a Deus. E se nós não fazemos isso com Ele, nós não cumprimos nenhuma das questões que Ele propôs para nós. Então, diante dessa, isso é uma conclusão, isso é o óbvio aqui para nós. Eu tenho condição de viver uma vida pia, santa, reta, se a minha prioridade é comunhão. Se o meu relacionamento é construído, eu construo um relacionamento como? Eu telefono, eu dou atenção, eu visito, eu mando um presente, eu lembro do aniversário e tal. O relacionamento com Deus é de leitura, de tempo com Deus e de oração. Nós lembramos datas especiais, então comemoramos o Natal, lembramos da Páscoa, comemoramos ceia, essas questões todas que são construção de relacionamento. Se a gente passa atropelando, fazendo tudo de roldão, não há tempo para praticarmos a vida cristã. Então, todos esses princípios ficam fora. E o foco da nossa criação fica desfocada de Deus e então Deus fica assim, eu não sei para onde ela quer ir, então o que eu vou fazer com ela? Deus não fica em dúvida, né, minhas irmãs? Isso aqui é uma forma da gente explicar se eu estou por fora, se eu estou longe, então Deus também fica sem saber o que Ele pode fazer. Então, se você tem dom e se você não está preparado, Deus vai demorar um pouco mais para te usar. Se você tem disponibilidade, mas você não abre mão daquele seu tempo de TV, de casa, de cabeleireiro, de não sei o que, Deus não sabe com certeza se Ele pode fazer. Até que Ele pega o cajado dEle e chama, e aí, aí você vem, mas a dinâmica de Deus é cuidadosa, ela é amorosa, ela é de acolher, né, porque o relacionamento propõe isso. Senta, conversa, ouve uma opinião, entende o versículo bíblico ou não entende, pergunta, Deus, isso aqui faz uma, faz um nó no meu cérebro, eu não entendo como é que é esse negócio. Então, o Espírito que vai entender que você quer revelação de Deus vai te dar isso. Então, é possível que nós vivamos uma vida pia, uma vida de tomar cuidado, eu gosto dessa expressão, tomar cuidado. E vamos concluir, dizendo que o que deve permanecer na vida de uma mulher? o que deve permanecer à vista de tudo isso que nós estamos falando e que é bem assim, correndo, bem correndo. Saber como e onde e por que nós fomos criados. Então, essa é a ideia. Deus tinha um plano, nos trouxe, fez de maneira especial com um objetivo, auxiliar. Não foi mandar, isso é tema para outro ministério. E o que nós expusemos é para dar ideia clara, absolutamente clara de por que. Nós, como mulheres, precisamos ter segurança absoluta da nossa salvação. Então, eu selecionei alguns textos aqui, eu queria ler Romanos 10 e o verso 9 vai dizer porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos serás salvos. Pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Se alguma irmã, alguma menina, alguma moça que tenha ouvido a palavra, que ouve isso tudo e não tem essa decisão, isso é parte intrínseca daquilo para o que você foi chamada. Ser salva. A salvação é o presente de Deus para todas as pessoas e também para a mulher. A salvação, você não é salva porque a sua mãe é salva, porque o seu pai, porque o seu irmão, porque sua irmã é mais velha. Você é salvo porque Jesus morreu por você individualmente. Essa é uma decisão pessoal, individual. Ela não pode ser postergada, ela não pode ser deixada para outra pessoa porque a salvação individual nos dá uma condição individual de nos relacionarmos. Essa é a distinção ou uma das distinções da criação. E nós temos que cultivar a nossa vida de piedade. Eu gosto de Filipenses 4, 8 que vai dizer tudo que é tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto. Eu devia ter marcado, desculpe. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. A vida de piedade se revela por essas atitudes aqui também. e como fecho mesmo, é eu estar apercebida e confiante que eu tenho uma esperança, que eu sou peregrino nessa terra e que a nossa vida é feita para a ressurreição e para o arrebatamento. A nossa vida, minhas irmãs, não está para ser a serviço de outras coisas que não sejam esse objetivo aqui. Eu vivo na esperança da salvação em Cristo Jesus. Eu vivo na expectativa de que Deus virá me buscar e que eu vou prestar conta da atividade e do objetivo para o qual eu fui criada. É isso que eu quero despertar em cada uma de nós hoje. Nós fomos criados por um motivo, com uma direção. E para que isso seja claro, nós precisamos conhecer e aprender isso. Há os textos ali, Lucas 12 e tal, que vai falar sobre estarmos apercebidos, nos prepararmos para o dia mal ou o dia que vem, o dia do juízo, que os irmãos bem conhecem. Esse tema, além de ser um desafiador, ele é um daqueles que faz nós pensarmos que se nós não temos uma ideia exata de onde nós estamos, para o que nós estamos, nós fazemos coisa errada. A gente atropela, a gente se adianta e demonstra uma vivência cristã fora do padrão de Deus. Vale para homem e para mulher, mas o nosso foco é feminino aqui. E mulheres, elas acabam pela própria cultura, elas acabaram sendo criticadas por algumas atitudes, foram injustiçadas por algumas questões. Então, há aí várias instâncias para defender a mulher sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo. Irmãs, eu não vejo na Bíblia nenhuma necessidade disso. Deus foi claro quando criou e distinto e pronto. Todas as referências femininas, se a gente parasse aqui e começasse a citar desde Eva até as últimas ajudadoras da igreja de Jesus com o apóstolo Paulo, eu tenho isso que é antigo, antigo, a União Feminina Missionária produzia, isso aqui teve uma capa cor-de-rosa, depois uma amarela, eu sou do tempo que a capa era cor-de-rosa, para vocês terem uma ideia, eu ganhei com muito carinho do pastor Massateiro Inoi, que foi pastor aqui, que muitos de vocês conhecem, lá em Pirajuí, esse aqui já é uma das edições mais novas e eu não sei se ainda produzem, mas aqui tem mais de 70 mulheres da Bíblia citadas, com pequenos esboços, isso aqui é uma preciosidade, e eu já conhecia isso, mas ganhei esse volume, que eu já dei vários, numa das reuniões de professores aqui, que muito carinhosamente foi assinado por todos os meus irmãos do Ministério, esse material que distingue a vida das mulheres mostra erros, mostra percepções incorretas, mostra distinções no meio do povo de Israel, então, eu não vejo na Bíblia necessidade de defender ou de dizer olha, a mulher precisa disso, a mulher foi dado o que ela precisa, o que a mulher precisa é compreender o seu papel, render a Deus piamente e cumprir aquilo para o que ela foi criado, isso é o que eu gostaria de compartilhar com as irmãs nessa manhã, Deus abençoe, muito obrigada, e quem é que vai aqui, pastor, obrigada. o que é 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 para que ensine a igreja. O que é o nosso fazer é demorar, porque quando você encontra, descobre, dentro do seu papel no reino, o nosso desafio é comprometido no reino, você se torna uma mulher com alto estilo melhor. E a gente que lida para a psicologia sabe o quanto as mulheres estão procurando melhorar alto estilo, com ele, muitas vezes, quando a própria vida já dá um direcionamento para a sua função na terra. Então eu queria chamar você agora a baixar o seu capítulo, você fecha os seus olhos e a luz daquilo que Deus falou através de uma mulher sobre as mulheres, eu queria que você homem fecha os seus olhos e faça uma oração sua, né Deus? Alcança o coração dessa música, o teu poder, a tua casa, a vontade, e Deus quer que você, mulher, antes de você cumpra o seu papel, o papel para o qual eu criou, por rever, a humildade e assim o Senhor vai completar a nossa história. Agradeço o Senhor pela palavra dessa maneira que ela é orientadora para nós que queremos nos comprometer como Deus. Pai querido, nesse momento não podemos deixar e passar essa oportunidade de reconhecer o valor da mulher por Deus. Reconhecer também como as mulheres receberam dons espirituais, capacitações pelo Espírito, foram mobilizadas pelo Senhor para a explicação da tua igreja e a concretação do teu reino. nós que vivemos em uma geração tão ocupada com os valores, com as definições, com as compreensões, agradecemos ao Senhor porque temos a Bíblia como nosso referencial de fé, o nosso dia prático para o viver. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida de Deus. do Senhor. Tua serva tem se consagrado ao Senhor para a área do ensino. Ela tem dedicado a vida dela até a igreja e para que o meu reino seja tratado. E nós, como igreja, agradecemos pela vida da tua serva que, em dependimento a todas as circunstâncias da vida, ela tem se colocado a serviço de Jesus. E nesta manhã, nós, igreja, formos edificados através da vida da nossa terra. Por isso, eu peço a bênção do Senhor sobre todas as mulheres. Em um tempo onde se valoriza muito a dor da humanização, essa preocupação a Deus com a alma estima, essa preocupação com a beleza estética, essa preocupação com o sucesso, tem tirado das mulheres a simplicidade, a singeleza, tem enfrutecido as mulheres, tem ovelos pertenidos as mulheres, tem tirado das mulheres a leveza e a beleza que vem colocada no céu. Por isso, nesta manhã de domingo, no nome de Jesus, eu peço para o Senhor que se dê o coração dessas mulheres para que elas orientadas pelo poder e a autoridade da Tua Palavra. Elas vivam vidas felizes na Terra. Elas têm o poder da paz do Senhor no coração. Elas têm a compreensão do sentido da vida, partindo do Senhor. Por isso, eu oro para aquelas que têm a vida de dias e filhos que têm lutado por Deus, tentando validar algumas coisas. Nessa sociedade que tenta validar coisas erradas, e que elas voltem a dar a cruz de Cristo aos pés de Jesus e assim a Deus encontre a paz que só do Senhor nós podemos encontrar. Nós, como Tua Igreja, nós como homens, e eu como Teu César, nós oramos pelos Péritos que haja atenção no nome de Jesus Cristo nesta manhã para que fortalecidas no Senhor e na força do Teu Poder, elas vivam a abundância que Jesus prometeu para a paz do Senhor. Nesse momento nós agradecemos por esse tempo da manhã, por tudo, experimentamos aqui o olhar do Senhor e Jesus a paz do Senhor. Obrigada, quando era o melhor. Eu também estive, viu? Vamos cantar, quando todos se vieram, nós vamos cantar, ao ver, nos ver, com o sábio que sou, e vamos, nós estamos aqui com o livro, nós vamos investir na nossa casa, na casa de... nós vamos ouvir, para a paz de Deus, Jesus. Não vou ser para Deus, se eu te rir, vai me pegar, se você se rir, o impulso de Deus no coração vai ter que ser completa, e assim, esse arco de consagração, Senhor, nós vamos fazer deano, de anos, e nós vamos cantar no reino, e te consagre, 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 para o nosso momento, e te assinio, e te consagre, Reino dos Reis, consagro tudo o que sou De gratos louvores transborda o meu coração A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor Pra Te exaltar com todo o meu amor Eu Te louvarei conforme a Tua justiça Cantarei louvores, pois Tu és Altíssimo Celebrarei a Ti, ó Deus, o meu viver Cantarei e contarei as Tuas obras Pois por Tuas mãos foram criados Teu céu e mar e todo o ser Que nele está Toda a terra celebra-te Cantarei louvores, pois Tu és o Deus Teu amor Toda a terra celebra-te Cantarei louvores, pois Tu és o Deus Cantarei louvores, pois Tu és o Deus O meu viver Cantarei louvores, pois Tu és o Deus 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 Rádio, luz e chuva Pois tu és o Deus criador Pois tu és o Deus criador Pois tu és o Deus criador Amém irmãos, o Espírito Santo ele coloca coisas no nosso coração Nossa igreja é assim, nós temos a agenda bem aberta, então dá para fazer isso Euvã, vem cá Leonor, vem cá Nós temos em nossa igreja, temos incentivado a questão da valorização dos dons espirituais E nós temos aqui a representação clara de dois irmãos que tem o dom do ensino Então o que nós vamos fazer? Por que eu chamei o Euvã? Euvã, eu vou te dar um desafio Vou te dar um desafio Domingo que vem, conferência de aniversário No terceiro domingo de março Vai ser o domingo Homem Vai ser dos homens Então eu vou colocar os homens para trabalhar E o Euvã vai pregar de manhã Na mesma linha Agora fazendo o contraponto a palavra da Leonor Amém irmãos? Estava ali pensando Não, vai fazer o contraponto Não, ele não precisa pegar a tua palavra e ficar fazendo Ele vai falar sobre o homem Sobre a criação do homem Sobre o papel do homem E vai ser o nosso orientador Você aceita o desafio, Euvã? Como mestre? Aceita Sobou para mim, né? Não, nós vamos fazer isso Então, terceiro domingo Nós vamos pegar aí os homens E vamos ter o Euvã trazendo uma palavra Objetiva sobre a questão do homem Nós vamos ter a participação de um grupo masculino Viu Misael? Beatriz Grupo masculino Terceiro domingo E nós vamos colocar os homens aí para dar o revide Porque elas foram muito bem nesta manhã Elas E ontem, irmãos Oitenta e cinco mulheres Ontem à tarde aqui na Igreja Diga glória a Deus Oitenta e cinco mulheres Parabéns Ana Parabéns Miriam A equipe do Ministério de Mulheres Está de parabéns pela orta Tudo que fizeram ontem e hoje de manhã À noite nós continuaremos com esse tempo Então nós vamos orar Irmã Pâmela fará a oração final Dirigiu esse culto da manhã Muito bem Parabéns Pâmela Deus abençoe E nós vamos assim, irmãos Tomar o nosso café Vamos para a classe E não esqueça Hoje à noite o culto é 19 horas A partir de março Agora já voltamos ao nosso horário padrão Das 19 horas Que Deus a todos abençoe Oremos Senhor nosso Deus e Pai Obrigada por mais um dia na sua presença Obrigada porque o Senhor pôde nos conduzir até aqui Onde pudemos louvar e adorar o seu nome E onde podemos aprender um pouco mais a tua palavra Pai Onde o Senhor tem edificado as nossas vidas Obrigada porque o Senhor tem conduzido as mulheres no teu trabalho Onde nós pudemos mostrar os nossos dons Onde o Senhor tem colocado as nossas vidas para louvar ao teu nome Abençoa cada mulher aqui presente Dê a elas, ó Pai, renovo no coração E força para continuar, ó Pai É o que pedimos Dê-nos orientação durante todo este dia e no culto logo mais à noite Em nome de Jesus, amém Bem, vamos ao nosso...